O evento Google Day, promovido pela Hipercloud, em parceria com o Google, para discutir a transformação digital dos municípios por meio da tecnologia. Esse é o assunto que a repórter Rayane Cavalcante vai trazer mais detalhes para você ligado na Band agora. Você sabe o que é transformação digital? É uma mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo e de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que facilitam a nossa vida de alguma maneira. Esse foi um dos temas debatidos no Google Day, evento promovido pela Hipercloud em parceria com a Google, onde participaram líderes, gestores e representantes de diversos órgãos para discutir a transformação digital dos municípios por meio da tecnologia. Durante o evento, foi apresentada uma plataforma que torna o município em uma cidade inteligente, já utilizada em algumas cidades do Brasil. Utiliza tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. O evento foi uma oportunidade para dialogar entre diferentes setores e buscar uma administração mais moderna e eficiente por meio da tecnologia. As tecnologias sendo implementadas, discutidas em prol de toda a possibilidade do desenvolvimento aqui na nossa região também. E aí Obrigada.